Fala galera, beleza? Como vocês estão aí? Tranquilos e calmos, espero que tudo bem, comigo está, mil maravilhas, afinal Rock Metal não pode parar, eu não enganar, é, sejam muito bem vindos, mais uma Live do Portamento Rock, a cada bate-papo que tá rolando, tá rolando um bate-papo bem legal, bem descontraído e também bem produtivo também, e aí agora segunda da live de dois mil e vinte e quatro e hoje o bate-papo será com a banda Beyond the Touch é e era pra esse bate-papo acontecer no ano passado só que tivemos problemas nas conexões aí né no ano passado agora hoje é o dia que vai rolar esse bate-papo com a galera da banda Beyond the Touch inclusive eles estão na área vamos iniciar esse bate-papo vamos lá bora aleluia aleluia agora sim e aí cara o que é tranquilo você tranquilo tá ouvindo o som aí tá certinho a volta chegando certinho certinho beleza hoje nós conseguimos né não foi agora que a luz já começou com o ring light ali pra assustar né é desse jeito né mas é isso aí é realmente e aí bem-vindo a segunda live do ano né de dois mil e vinte e quatro né do português do rock e já de cara já agradecendo aí a você é pelo seu tempo precioso que você teve aí pra bater um papo aqui com aqui com a gente espero que o bate-papo de hoje seja muito bacana é que eu agradeço a oportunidade agradeço a honra estar aí no portaria não é a primeira vez que eu venho aqui né a tá sendo entrevistado aí pelo seu roger salvador conhecido antigo da galera cadê o mecânico cadê os metal cadê o sol roger é pois é é o o mecânico porque não sabe a minha banda né onde eu sou vocalista a minha banda está no processo aí da volta é e e acredito que em breve vamos ter novidades aí para galera é espero que mais rápido mais rápido possível a gente volte eu tô ansioso para voltar os palcos aí hoje é mais de quatro anos sem subir ao palco não músico que não vai no palco meu amigo é quando a gente fica só oxigênio a gente começa a morrer aos poucos não adianta não pode tá fazendo o que for né é pois é dureza né e eu eu como se diz eu não existe aquela expressão que quando você precisa de dinheiro sua mão está coçando às vezes não é o dinheiro em si é a energia que tem né o poder está compartilhando com o público está ah eu sei o que é outro sim não é não eu sei eu falo assim eu não tenho a expressão que quando a gente precisa de dinheiro a mão está coçando eu tô naquela expressão que precisa de palco que minha garganta está coçando verdade pois é é isso aí na verdade é a segunda vez que você participa na primeira depois quando eu estava divulgando o evento né que não é que tava você se eu não tiver enganado o felipe do guardia e a na que foi a estrela no mister rock né que teve a brad storm a se walker caótica subir rosa e estrela bem o detalhe dos palcos 16 de abril de 21 e 13 vai para você ver essa foi ontem sabe estreia é pois graças a deus aí o trabalho consolidou em menos de um ano aí a depressão já estão monstruosas aí é bacana muito grande mais é inclusive vou perguntar já já antes mas nada dá um só vem para galera que estão entrando aí seja muito bem-vindo esteja boa tarde pode fazer suas perguntas pode fazer seus comentários vou deixar esse bate-papo bem legal beleza vou perguntar a minha idade aí na verdade eu tenho 16 anos a câmera tá meio suja eu tô pensando que na verdade 16 para a ilusão de ótimo então a sua câmera está suja pensa em respeito é pois é e já que você falou no assunto ali no domingo metal flash né eu a pergunta seria é né eu vi que você estava muito ansioso né antes de subir ao palco né você andava pra lá e pra cá né logo pra chegar o seu momento né de tá lá no palco lá cantando a sua música autoral né né e sendo que você é um pouco de experiência né mas já fez um canto-show né mas cantando mais tributos né mais covers né e tal e e a minha primeira pergunta seria é a diferença é entre tá no palco pra cantar a sua música um e e e e tá no palco pra cantar a as músicas e e e e de tributo ó no caso roger tinha muitos fatores relevantes naquele dia também porque o que acontece é o domingo e tal festa aí ele foi organizado também junto da titânica produções que a dona carol e o que acontece foi um preparatório de meses né e além de que vai chegar na semana a gente vai aparecendo algumas coisas que tem que resolver né acabou que no dia nem deu pra fazer aquele costume da vestimenta maravilhosa né que eu sempre gosto de usar em shows e tudo de tão corrido que foi pra você ter ideia tinha dormido pouco né tinha muita coisa pra resolver então a cidade estava muito grande além de que tinha o pato acumulado do seguinte tinha gente que tava lá que tá que pegou o IP na minha mão quando saiu pra você ter ideia assim 2019 né 2019 pegou aquele IP e falou nossa finalmente depois de tanto tempo eu vou poder tá vendo essa música ao vivo então tudo está acumulado junto com a semana de estresse da correria da preparação da organização a bradstone vinte de São Paulo eles vieram aqui pra casa ficaram com a gente aqui tomar café pela manhã fizeram um tour aí e pegar na população em geral então tudo isso aí tava dentro disso desse desse grupo de coisas para resolver sabe aí o que acontece aí vem mais ansiedade de poder apresentar o trabalho porque todos que estavam lá na inauguração eu sou grato até hoje e sem você a todos que estiveram lá e viram a banda virou a primeira vez a banda melhorou muito muito mesmo naquele dia a gente não só eu mas acho que todo mundo tava nervoso da banda sabe tive alguns imprevistos eu já cheguei arrebentando Mr.Hockey literalmente jogando me tirou fã do chão entendeu então aconteceu algumas coisas legais né só que aí o que acontece a banda já é outro nível é muito mais atrozada tá muito mais monstruosa a gente já tá mais tranquilo sabe então o que acontece a sua pergunta é qual é a diferença do cover cultural assim da gente poder se expressar principalmente eu que tinha isso acumulado há tanto tempo sabe é gigantesca é gigantesca porque o seu trabalho ou coisa que você escreveu junto com amigos produtores todo mundo trabalhando junto assim momentos que eu tive por exemplo com razé que a gente estava compondo lá deve entrar na live daqui a pouco e também fala nisso pessoal da banda tá todo engarrado mas eles aparecendo por esse chão aí né que é a vista aqui também cabulosa aí o que acontece o andré mendonça a gente comprando a biana se eu estar juntos e pecar música lá no dia estava no dia também então você compartilhar conversar isso com as pessoas uma coisa sua as pessoas entenderem você tá passando para ela sentir a mesma emoção que você tinha na criação daquela melodia na composição da harmonia no conjunto da obra inteira é indestrutível o cover ele é bom para aprendizado ele é bom para prática ele é bom ele é bom assim para você poder expandir público sabe fazer novas amizades porque sempre é bom né e perante se é cover ou autoral a música em si ela sempre vai ser boa ela é uma forma de energia sempre positiva ela expande os horizontes expande a sua rede de amigos conhecidos fãs seguidores e tipo assim se eu poder apresentar o trabalho que você fez com tanto carinho e ser correspondido igual foi naquele dia é uma coisa que me marca até hoje sabe a gente fez o show no matriz sábado agora foi brutal foi show demais a galera que apareceu em peso eu agradeço a todos mas o sentimento da inauguração com todos que estavam lá a igreja o carlinho o alexandre a kelly deise o ítalo a mãe dele toda essa galera lá tava lá poder comparar o ceguinho lá do riacho toda essa galera todo mundo tava lá tá lembrando nomes aqui agora o john tá aí ó clique do rock né é isso marca para sempre então a energia do você poder mandar o seu seu trabalho é indestintivelmente para ela é assim bacana inclusive um abraço para o jovem do rock aí eu né fotógrafo meta tá começando aí um fotógrafo fotografar outros shows é a base ele é muito bom você e eu só quero mandar um pouco um forte abraço ela manda dela entenda rápido sair rápidas bem vindo ela é na lágrima do português do rock é muitas graças não foi do abraço a todos os argentinos também um show de bola né que o trabalho da biote tá rodando pela argentina chile mas eu tenho até um pessoal aí tá espalhando por lá e tá gostando demais sabe agradeço a todo o pessoal da América do Sul em geral e tá curtindo bastante sabe tem um feedback muito bom sobre o trabalho aí bacana demais né e e e e tipo assim o pessoal da América do Sul assim como também né no México também né galera quer somar com a cena é assim sempre na América Latina e eu percebi isso é quando comecei uma alisade assim com a gente eu né eu mesmo falando português ele falando em espanhol né a gente entendeu e tudo aí fomos trocando contatos com a galera do Chile com a galera da Colômbia é até chegar no México né onde a cena é muito forte também e e e e e e a galera tão é criando esse círculo né de aliança né assim para fortalecer a a a cena principalmente na América Latina sim sim claro o pessoal dos outros países dá muito mais chance ao novo do que os daqui isso é indiscutível realmente verdade né e eles são assim uma luz enorme para nós sabe porque nós queremos poder mostrar o nosso trabalho também que é feito com todo esse carinho com todo o empenho um cansaço excessivo que só quem é músico mesmo que tá trabalhando a gente sabe como é que é tanto nós quanto bandas aí da Argentina da Colômbia Venezuela até eu tenho contato com o pessoal do Canadá recente também de uma banda de lá e o pessoal conversando a respeito sabe e essa união é importantíssima você dá uma chance para o novo fortalecer isso através de material porque tem banda demais nossa tem banda demais muita banda muitas com trabalhos excepcionais trabalhos assim um trabalho da gente tranquilo sabe e vão embora e não tem o o devido retorno sabe o seu investimento seu trabalho sua dedicação e lá fora com nos outros países o pessoal se une muito para divulgar e isso faz a diferença então esse trabalho tudo que eles fizeram para poder conseguir trabalhar e construir tem que fazer compensa aqui no Brasil é assim e e e você falou de retorno né é é depois do eu comprei esse aqui eu acho que é o 99 depois desse primeiro show é que vocês tiveram no domingo Natal Fest é é que com certeza vocês tiveram outros eventos né que vocês tocaram e e e e como tá sendo um um retorno-se do público e olha já tá sendo muito positivo muito positivo mesmo que igual falou muita gente não conhece o trabalho após isso nós fizemos após a história do Mister fez um show no Mostro Music Bar na Olito Meirelles fantástico o lugar gostei demais a estrutura som tudo 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 muito bem não era o público da gente humm é do lado aí ó tomar cerveja gelada qualquer hora é abraço pessoal do Mostro aí tipo assim não é o público da gente a gente foi convidado a participar numa noite de New Metal você tem ideia não era o público da gente todo mundo gostou do show todo mundo adorou 90% ouviu pela primeira vez ao vivo aí ó e foi procurar o trabalho nas redes de streaming tudo foi muito elogiado e tudo agradecendo todo o espaço demais a gente foi no no after pub aqui um local próximo caso é o aniversário e tudo também não conheciam gostaram eu pensei só tocar no The Life do Neon Underground junto com a Morton, Sturzen e MK Ultra né é um evento organizado entre as bandas parabéns pessoal do Neon Underground foi muito bom e tipo assim o pessoal deu uma receptividade muito boa a sonoridade tá entrando bem assim sendo bem recebida sabe isso me dá a recompensa muito grande a banda entrosa vai sentindo essa energia vai trabalhar junto com a gente e aos poucos o trabalho disseminado sabe a ciência é isso é ótimo demais com a consciência desde as primeiras vezes né se no palco né embora né que não é que você já tem trabalho assim feito assim desde 2019 né é os dois singles saíram no stream em 2019 então aí desde 2019 né que você já lançou seu primeiro trabalho assim assim no total é que embora né que você já lançou acho que três trabalhos né é foi lançado no início do stream de 2019 né eu acho que a gente vai ter um ano depois de 2020 foi lançado um ano depois 2021 foi lançado One Life no second primeiro full late né após isso nós tivemos um ano de intervalo de preparação e Strange Illusions foi lançado oficialmente no Mr. Watch em 16 de abril contudo o físico estava pronto no final de 2020 alguns amigos fãs seguidores assim receberam antecipado porque eu gosto de visitar o pessoal assim sabe para ter conversa ver a atualização o pessoal está mais próximo porque não é só a questão de levar o trabalho até a pessoa sabe a vida da gente é muito corrida a sua por exemplo é corrida demais então então a gente se encontrar um dia nem que seja dez minutos para conversar tem que pôr numa agenda TVA para mim não dar essa quinta vou ter na nota sexta então tá eu tô com o trabalho mesmo vamos usar isso como desculpa vamos colocar assim você me apoia ele se encontra também né então fica mais como se fosse a obrigatoriedade nossa de poder se encontrar isso é bom que a gente tinha pessoa que eu fui carregar a cd eu não ganhei há 20 anos sabe por lá duas horas conversando você tem ideia eu acho isso legal pra caramba ah sim né e mesmo assim é como se diz né que vocês começaram assim muito bem com o pé direito é assim e alguns shows né que vocês tocaram né com né com as suas músicas e que e que a galera tá tendo aquele reconhecimento e tal né que como você falou que é que as suas músicas chegaram também na América Latina né possa possa expandir em outros lugares também sim sim com certeza porque esse trabalho não é só tipo assim esse é meu trabalho tá expandido tem muitas outras bandas que tentam isso junto tá então fazer a mesma coisa vamos juntar os dois para o trabalho para fora e tudo sabe e isso é até legal da parte das bandas a unificação de poder vamos voltar as quatro cinco bandas aqui distribuir o trabalho a sua banda não fez sucesso não tem problema eu ajudei uma outra a crescer isso é esperar frutos nem nada eu até falei isso em outra entrevista pessoal não lembra qual foi na hora de comentar com batata de São Paulo eu até falei com isso abraço pessoal de lá gente bacana pra caramba aí eu até comentei que que custa a gente ajudar um pouco alguém não custa nada entendeu mesmo que você estava ajudando eu estou ajudando você mas tipo assim é sem esperar retorno é porque ajudava igual a gente ajudava antigamente hoje todo mundo tem interesse nas coisas é terrível essa coisa sabe é pois é é eu vou falar sobre a banda né uma banda né que fora que estou começando aquele bom entrosamento mas que é só compostos né por músculos experientes assim como foi essa é é sessão de trozamento assim recontramento e e logo após entrosamento se demorou muito foi rápido é como foi o processo aí na formação do bem adotante na verdade a gente tinha tentado antes há muito tempo o edson ele tá há muito tempo comigo sabe a gente faz umas bandas fazer muita banda corvo estiscópio já viu o show dele há muito tempo atrás né então eu tive que ir filtrando os músculos com o tempo não só não é só uma questão de tipo assim esse cara é um músico profissional me atende tem uma química ali tem que ver a agenda da pessoa e o que acontece na minha odotante o eu sou gestor para te dizer eu faço controle e gerenciamento da banda e tudo demais e eu vejo ela mais como algo bem profissional né porque eu acho que a gente tem que colocar a visão na banda mas como uma empresa entre o outro tipo esses músicos assim são músicos selecionados não só pelas suas habilidades musicais e sua experiência seu histórico mas também pela qualidade e pureza de pessoas que elas são sabe aqui o que já é geral da banda isso tudo é relevante isso tudo é importante nessa equação sabe então no caso de tratamento foi feito assim com o tempo o mauro a gente manda acústica um tempo já já conheceu o mauro já ele é a jaqueline ruas né só almoço há muito tempo eu peguei edson aí já é o edson já tava comigo então já conheci ele há muito tempo assim de palco já sabe como funciona a cabeça dele assim mais ou menos então foi esse tipo de tratamento que eu fiz sabe porque no final das contas tem que ter uma visão mais séria do negócio porque todo mundo todo músico sabe que leva um tempo você ficar gastando tirando uma música para tocar num show conforme a música ali deslocar até um lugar valor que às vezes você não tem para ir fazer um show e você tem que fazer um show para não fazer as contas é uma dor de cabeça então você tem que ter uma visão desse tipo de pessoas com esse tipo de visão junta e pessoas que vão saber entender que de vez em quando a gente vai tomar a lenhada que isso é inevitável não só na música mas em qualquer ramo né não adianta a pessoa entrar na banda e nós já vamos tocar para milhares de pessoas daqui a dois meses não existe é um trabalho não só de formiguinha mas é uma escada que tem sendo subida construída que vai cair um dedrão a uma certa hora não desanima vê o que você voa volta e continua tem que ser assim e esse pessoal tá comigo junto essa mesma coisa estão juntos é bacana demais e você falou uma coisa muito interessante né que é o seguinte assim nós músculos né temos que estar preparado para tudo temos que estar preparado para levantar uma palha na cara e já talvez demais você tá doido não aguento mais não pois é eu por exemplo já toquei assim o menor público que eu já toquei assim no meu show foi com 5 pessoas só mas tocamos naturalmente e já tocamos em casas cheias casas mais ou menos e tal é tipo assim a gente tá preparado assim para dar o nosso sangue né para é para estar ali para tocar para seja outras pessoas que foram lá né é claro né que a gente tem que pensar positivo né e mas ao mesmo tempo a gente tem que estar no chão com certeza você quer ver um exemplo interessante o que acontece às vezes a questão não é público é o clima a estrutura e o que você tem no local o falecido polaco da roca de la rua uma pessoa sensacional sabe foi uma grande perda aí o que que acontece eu realizava um evento chamado domingo solidário a gente arrecada alimentos e tudo então voltando aos poucos para fazer as realizações de eventos aí nós fizemos um no fogão de minas que era até do alexandre também que também faleceu infelizmente e era num domingo à tarde né era o polaco da rua e a nossa banda você tem ideia no sábado anterior teve jogo do galo teve evento não sei aonde teve uma tempestade que destruiu metade do planeta né aí no dia lá apareceu 4 pessoas no evento o fogão enorme você conheceu o fogão de minas esse lugar é enorme espaçoso com largo e tudo monta uma estrutura legal o polaco chegou olhou sorrindo e tudo não viu tocar e tudo ele falou uma frase comigo marcou que é verdadeira ele falou não é a intensidade do público não é a quantidade do público é a qualidade porque cada show que a gente fizer é energia 100% tudo que a gente fizer tem que ser dedicado 100% né não é talvez 30% para a gente chegar e se entregar pode ter uma pessoa lá ninguém nós fizemos um show no matriz antigamente X-Corp em 2007 mas era a última banda vamos tocar lá 8 e meia da noite tinha 3 pessoas lá embaixo que foi o pessoal que vim para a gente nós quebramos o pau daquele trem é celular rolo a risa por lá do ver a galera entendeu quer saber? é assim tem que ser sempre isso porque é a energia que tem na hora é a energia que você tem que fazer essa energia sabe e igual eu falo a vida a gente passa muito rápido você tem que aproveitar cada momento o momento que você acha que é uma derrota ah não tem público não é uma vitória sim porque você está vivo e você tem a oportunidade de estar fazendo aquilo muita gente não tem a oportunidade dessa ah sim com certeza e como quanto a me lembrar e saudades aí do Polaco saudades também do é fantástico do Alexandre também né hoje eu toquei lá no fogão de Minas umas duas vezes é como aquele mal né o uma foi com um bom número de pessoas e os outros foi assim mais ou menos mas mas a estrutura lá é bacana demais eu tenho até saudades né de lá né é como a saudade do Alexandre né que é o não eu acho que não funciona mais velho tá funcionando mais não mas você precisa não e se eu tiver errado eu me corrijo mas eu acho que tá funcionando mais só é o lugar também era muito bom né eu gostei de lá é lá era uma fechou as carinhas se não não tivesse enganado né é um restaurante ah sim sim mas gostava sei lá muito assim de poder abrir espaço pra banda se tocar e havia muito motopoint lá sabe final de semana sábado sexto ah sim sim eu lembro né que a gente tocou lá era ponte dos micróbios né aí galera os micróbios ali né e e antes né é né de eu ir pra lá muito tem o jokers também oi tem o jokers volta ao tubo do jokers também a verdade a verdade do jokers eu cheguei no show assim que não seja nosso mesmo então eu fui lá três vezes mais do uso como é que animal tá entrando na live aí bem-vindo a galera que tá entrando na live aí ó pessoal do click do rock ó o Johnny aí ó click do rock ó galera cobertura fotográfica bacana barata e de alta qualidade em momento mexer hahaha sempre manda bem hein come barato manda prato pois é e também que eu mandei um sal para a Suzy do Santos né que é da assessoria de emprestação do Dharma aí que é é isso ela que né que também fortalece aí o português do rock não só com as bandas como também nas lives também até inclusive amanhã é a impressação do Dharma vai comandar o 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 deu espaço para as bandas e isso era ótimo demais eu concordo plenamente ele dava oportunidades era um cara gente boa o cara sempre com alto astral é que com certeza ele está fazendo muita falta não só para a gente como também para a galera do motociclismo principalmente de Betinho, Contagem é que conhecer ele é que com certeza sente muita falta dele com certeza pois é e agora uma pergunta assim que não quer calar por que a cena autoral? qual é o foco da pergunta exatamente por que a cena autoral? por que eu escolhi o autoral? mas isso eu tinha até comentado porque eu até falo isso para as pessoas a gente passa anos e anos tocando música dos outros a gente conhece as pessoas expande horizontes faz novas amizades tem momentos legais mas aquilo é a durabilidade de momento você passa vários anos tocando músicas dos outros de pessoas que nem sabem que você existe tem pessoas que vivem de música 100% entendeu? é assim muitas pessoas tem que ser valorizadas porque viver de música no Brasil é muito difícil é muito difícil falta de apoio contratantes que não pagam valor devido e coisas do tipo agora o que acontece até mesmo essas pessoas que tem tanto tempo trabalhando que se fazem parte ou fizeram parte de muitas pessoas na história de suas vidas elas simplesmente passam o material e a energia de outra pessoa elas são um canalizador um intermédio ali de momento o que acontece no autoral porque o Reinaldo Fuzé da Subirrosa até comentou uma vez não lembrou o live que eu estava assistindo ele falou e eu concordo com ele autoral e cover na minha opinião é só um separativo de só porque o Iron Maiden no começo era autoral o Metallica o Tristânio o Serenia o Spice Girls não interessa com o artista de qual nome ou com a unificação em geral todos eles conversaram de algum jeito com autoral nós usamos o termo hoje autoral para definir um tipo de música nova no mercado algo que você não ouviu alguém está começando porque muita gente tem essa briga com autoral autoral e cover autoral é isso aqui e essas boas vão ficar o resto da vida ali mas esquece que o cover na verdade é o comedy album que já foi autoral no passado eu decidi isso porque a gente tem que deixar esse legado igual eu falei tem pessoas aí que tem 20, 30 anos de carreira de músico e um dia vão falar vamos parar não beleza tudo aqui ficou para trás aí tio Scorpion por exemplo é uma banda cover na verdade tributo porque cover é uma banda que representa o artista tipo o lurex coisa do tipo o tributo já é o tipo de banda que é um mesclado igual a mecânica por exemplo a banda tributo e sua banda acaba na outra semana tem outra banda mandando a mesma coisa mesmo repertório não tem um legado não tem nada você olha para trás e pensa o que eu fiz entendeu teve um momento ganhou dinheiro para pagar uma conta ou outra e olhe lá de vez em quando sim contudo vem aquela questão passou aquele tempo não tem nada a ser olhe agora quando você pergunta por que você escolheu o autoral por que eu posso transmitir minhas experiências igual está na história na biografia tem várias matérias já na internet disponíveis na old crew eu mesmo na old crew tem uma entrevista lá minha da beyond the touch já disponível por que vocês estarem vendo lá e eu conto exatamente sobre isso por que porque o que acontece a vida que a gente passa você olha para trás e deixa o lado eu quero deixar pode fazer muito sucesso se você pode expandir ou não eu quero deixar minha história minha vida minhas mensagens o que eu penso é compartilhar esses momentos essas ideias e muita coisa que eu queria passar para pessoas estão passando por um certo momento que eu passei então eu coloquei isso nas músicas além de deixar um legado toda a minha história musical eu estou conversando com as pessoas eu estou falando olha a Isil por exemplo ela é baseada na depressão pesada que eu tinha em 2009 sabe depressão pesada mesmo a sua letra é baseada nisso tem pessoas que estão passando por isso agora elas ouvem a letra e se identificam e pensam poxa tem alguém passando por isso do mesmo jeito não estou sozinho aí pessoas já passaram agora ouvem a música caralho bate exatamente para o que eu passei tem gente feliz que pode estar ouvindo a música agora e daqui a dois meses está assim buraco me dá cerveja entendeu? eu ouvi na música se identificando então é o jeito de compartilhar a minha vida com outras pessoas então daqui a dez anos antes desse trabalho para eu olho para trás e penso poxa tanta gente me ouviu tanta gente compartilhou o que eu senti tanta gente se identificou com o que eu fiz isso é um legado sabe ao contrário de T-Score acabou a Dash Ironman The Cover Wizard tal tal eu ainda apresento muita coisa nessa modificação em acústicos a Oldbox também é banda se apresentar mas é por aquela razão né treino estudo e conhecer mais pessoas e vir ver os amigos mas a resposta autoral é isso eu quero deixar uma parte de mim com as outras pessoas para a gente se identificar olha só bacana demais até agradeço pelo seu relato aí né de uma das suas coisas aí que você teve aí tanto vocês têm o significado todas ah claro tem né até inclusive né como você falou não é que não é que é muita pessoa identificou né pelo que você passou é tudo boa noite aí Felipe assistiu aí ó ele fez até comentário aqui boa noite Rogério Joel e a todos showzão no último sábado que vem os outros olha só é é é é é é já já você vai falar dos próximos shows aí e e de outros tipos assim de inspiração assim que você teve para é é colocando suas canções a ramificação assim das minhas canções e as inspirações é muito diversa só que todas elas falam do interpessoal e todas elas falam do nosso ser da nossa sociedade do jeito que nós somos é é um conjunto pode-se dizer é um conjunto de coisas mas todas elas são interligadas vamos colocar assim o beyond the touch ali do toque o que isso quer dizer são coisas sentimentos emoções ações tudo que a gente não tem controle tudo que a gente não pode conter ou tudo que a gente não pode resolver ou imaginar são coisas além do nosso toque além do nosso controle como a E.C.O. por exemplo fala sobre isso Death Machines que é da One Life in a Second já começa a falar sobre a evolução industrial né como ela destrói o nosso sistema naturalista com bagunças cidades né se você for olhar One Life in a Second pra você ter ideia é um resumo e uma carta de amor à vida pra você ter ideia dos momentos que a gente já passou não voltou mais mas se recorda com carinho sabe Into the Night de Strange Illusions agora já é uma perspectiva filosófica de você pensando o seu lugar no universo da imensidão que você está sabe Starlight já expande isso é como se Into the Night e Starlight do mesmo álbum se interligasse expandisse isso na magnitude maior sabe Falling to the Void que tem participação da Jaqueline Ruas uma mulher fantástica aí que é outra que já tem tantos anos de carreira e conseguiu marcar um pouco da sua história junto conosco pra você ter ideia Falling to the Void já fala o sentimento de perda e todas essas músicas podem ser interpretadas é até isso é significado mas podem ser interpretadas de formas diferentes tipo a Falling to the Void que é um sentimento de perda pode ser uma relação de um ente querido que o trabalho você gostava o vazio que você sente prudente após isso sabe o índice por exemplo já é uma metáfora você ficar preso em excesso do trabalho é que a pessoa trabalha mais e vive de menos sabe é e agora quanto menos tempo você tem sabe as traduções das letras estão tudo no letras.com só você digitar beyond the touch estão todas as letras lá com suas respectivas traduções vocês vão ver que eu fiz algo com muito cuidado muita cautela muito carinho pra poder ter identificação geral pras pessoas não só ouvirem com harmonia no trabalho musical bem elaborado nem dentista com pegadas de industrial heavy trash mas a poder ouvir algo e poder se identificar de alguma forma sabe bacana demais é o salvo também não sei se você está aí ainda o Flávio Amarão aí da Manda Morton a Flávio Amarão como é essa Clara morrendo gente olha a morte olha a morte é boa galera morte é boa na saúde escondida Marcelista morte é boa na saúde olha só bacana demais é agora eu vou fazer uma pergunta que eu tinha feito pessoalmente pra você e você falou e você falou eu só vou responder na verdade na verdade eu falei você me perguntou e quando está x aí eu falei isso é uma pergunta que deve ser feita na portaria do roco calma pois é qual a sensação de tocar 100% de música autoral você já respondeu isso né caralho é doido demais doido demais sério mesmo você trabalhar tanto tempo essa música aqui chegar lá e a galera cantando ela junto e o show sempre senta geralmente pegar assim vamos não é naib do black saba agora pra gente poder manter o ritmo porque geralmente é isso é um autoral três cover um autoral três cover não você termina o autoral a galera está agitando termina o autoral a galera está agitando termina o show a galera quer mais do caralho é boa demais tem explicação e tem uma faixa que a galera pede muito cara tipo assim pra show eu tenho mais essa repercussão mais em box mais através das mídias digitais do pessoal sabe através das redes sociais e show não tem aquela por enquanto não tem aquela gritando quero essa ou aquela vai 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 sabe mas o pessoal gosta muito da breathing a breathing é fantástica o pessoal todo show ao vivo a galera piga pode se dizer no lugar das vezes a galera gosta muito sabe mas assim breathing the dream man está muito bacana também e beyond the sales stars é inevitavelmente negado é a mais pedida assim no geral a galera é apaixonada com a música a produção do Andréa Mendoza também um produtor fantástico que fez um trabalho muito bom bacana demais né como estamos iniciando o ano de 2024 e como está sendo o Johnny está falando da money na verdade eu errei tudo aqui a mais pedida é money sim porque na hora dos shows a galera começa a gritar money ele é um deles realmente money é foda money está fazendo um sucesso até que está lá no Canadá bacana demais é é como estava perguntando é o estamos iniciando o ano de 2024 que muita gente já começou com planos seja em show seja lançamento de singles lançamentos de full album por aí vai como anda o planejamento do bem-adentante no caso Rogério o que acontece para a previsão desse ano é igual eu até tinha comentado antes também eu gosto de anunciar os shows primeiro um em um intervalo de tempo e anunciar o outro é porque aí dá tempo para o pessoal acompanhar mesmo se você anuncia três, quatro, cinco shows lá na frente o quarto show por algum motivo desmarca ou então ele muda de data ou coisa do tipo então eu prefiro trabalhar show a show com o pessoal e se atualizando eu tenho projetos de lançar um álbum novo que o Strange Illusions ele é para ser maior só que além do tempo de prazo o tempo de ouvir também porque a pessoa hoje em dia é 40 minutos 50 minutos ali no máximo as idas das pessoas são muito corridas hoje sabe muita pressão tem muita gente aí que infelizmente por causa de rede social e tudo é três segundos ali se a sua música não pegar naqueles três segundos a pessoa já te larga a gente abandona sem nem ter ouvido o material e sabe imaginar a chance que perdeu de ouvir um material legal sabe pessoas são muito ansiosas e desesperadas então essa continuação do Strange Illusions eu estou pensando em dividir ela né então por enquanto eu não sei o que eu vou fazer não mas está em andamento está ficando legal já tem umas três quatro prontas aqui que eu vou falar de ser tão maravilhosa e é isso mesmo vai ter muita novidade tem algum estúdio aí está fazendo uns clipes legais para nós do Joubert recomendar disso também porque tem um trabalho ótimo tem o Bruno Bavoz e a gente começou um videoclipe com ele ano passado por causa de alguns atrasos chuva demais a agenda do cara muito cheia e ele faz produção de clima para cinema mesmo e tudo sabe o trabalho dele é fantástico com esse clima caótico Traulet Eminence então nós estamos produzindo um videoclipe com ele devemos acabar agora no início do ano e possivelmente ele vai ser o Carmo chefe do que está vindo também tem outras surpresas mas não posso falar ainda não fora do ramo musical e tem ligado a Biod isso aqui eu não posso falar aqui agora a mão a mão nunca para contar mas tem que esperar pausa dramática pausa dramática pois é aí um salve para o Rock Noise aí grande Alexandre Conto aí ó meu coração eu te conto pra caramba cara aí grande Rock Noise aí do Alexandre Conto aí grande grande vocalista aí já fiz a luz do momento juntos aí cantando o Rainbow né apesar que eu cantei o inglês tudo errado né mas pode pô pode ou não né pode ser ou não né pois é isso aí então então vamos né vamos aguardar as novidades e e vamos chegando aqui nos finalmente agora uma pergunta que não quer calar a cena autoral tem jeito? claro que tá aí eu penso o seguinte né o que que acontece a gente percebe sente e vê que nós temos trabalhos fantásticos aqui BH Contagem Betim é que vamos colocar o centro metropolitano aqui de acesso né mas Nova Lima aqui por exemplo tem muita banda boa se você for olhar e eu acima pra você ter ideia eu ouvi um só de umas duas três bandas aí no próximo aula por exemplo eu sempre faço um encarte mostrando e sugerindo novas bandas né pro pessoal poder tá conhecendo às vezes não mesmo no estilo da gente sabe mas são trabalhos se o pessoal poder conhecer assim eu acabo de ouvir o som da gente meio rock meio heavy aí vai caçar alguma coisa cai num black metal sem querer aí pode até gostar ou não mas é tudo daqui sabe são trabalhos maravilhosos então tem jeito sim a Demon's Drive por exemplo começou no sábado fez o seu primeiro show das músicas do EP que tá vindo e teve uma reação fantástica do pessoal que tava lá sabe não porque o pessoal vai lá pra tipo assim aceitar o autoral porque o André Mendonça eu tava vendo a entrevista dele esses dias no outro eu vou lembrar depois ele até comentou às vezes a questão é a qualidade da música a qualidade da música e como o artista interage no show sabe dá engajamento a música é boa é inceptiva sabe qual é a reação daquele artista porque tem gente só lança o trabalho e espera vir não funciona assim tem um conjunto gigantesco de coisas pra você trabalhar ali sabe desde o engajamento a presença de palco a qualidade do som a pré-produção de uma música a produção o lançamento a receptividade que o público vai ter e como espalhar sua música sem ser invasivo porque muita gente às vezes senta passar uma música mais linda do mundo pra pessoa mas você tá invadindo o espaço dela eu tenho lista de tradução eu mando o pessoal anunciando shows esse tipo de coisa mas a pessoa pode cortar o que quiser ou então fala pode me mandar as coisas tá mexendo no saco agora chegar pra gente totalmente desconhecido e falar toma pega o meu trabalho engoalei não funciona assim sabe então tem muitas músicas tem músicas fantásticas com bandas fantásticas fazendo essa mesma coisa chegando o pessoal estudando aplicando a sua música o pessoal vão ouvir e dar essa chance pra você ver as pessoas gostam porque quando o trabalho é bem feito né e tem um pouco de coração ali também não é só uma coisa meio industrial ali de qualquer jeito você tem que produzir e entregar não ela é feita de coração entregue pro público a pessoa gostou fala poxa me identifico de alguma forma me sinto de tal jeito com isso vou passar pra pessoas que vão gostar do mesmo tipo de sentimento e da mesma linha de raciocínio então eles param então autoral tem jeito sim aqui em Minas o pessoal é muito acostumado com cover tanto que nos outros estados não é do mesmo jeito mas aqui eles são muito acostumados com cover as pessoas elas vão no show no cover porque não podem ir no Iron Maiden no Metallica toda semana né eu até entendo tem bandas de empresa como Iowa fantástica a banda sabe culto demais acho muito legal a Frankenstein então a e vendo esses tributos eu gosto muito de Venice e tipo assim o próprio Lurex por mais que tenha tanto tempo então são legais bandas que você ouvir de vez em quando você pode continuar ouvindo cover você vai se diverte seus amigos e tudo mas você não precisa ficar preso aquilo de vez em quando você pode dar uma chance a uma música nova uma vez a semana vai ouvir uma música qualquer de alguma banda do estilo do rock por exemplo sem compromisso só pra eu gostar vou colocar minha playlist vou falar o nome dessa banda e é assim que começa a crescer e equilibrar os dois lados a pessoa pode ir no corpo ou não eu acho que essa briga boa que eles tem sabe e é isso que mata aqui e tem uma coisa né que você esqueceu assim de citar sobre os espaços né das casas de shows que que o espaço assim das casas de shows assim com as bandas eu posso dizer as bandas independentes que assim aos pouquinhos aos pouquinhos tão adquirindo espaço é como por exemplo pro o Mr. o rock ali no centro não 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 é no centro de BH é é é próximo ali do centro ali o monstro né que aqui do lado aqui é e outras casas né que é que fugiu o nome aqui tão tendo espaço assim para as as bandas independentes né e e tem alguns eventos que a galera até mesclando entre as autorais e as bandas curvas assim para chamar o público é a primeira a gente é o público né que que quer ver aquela banda curva acaba se surpreendendo com as bandas autorais igual o o aconteceu comigo é foi um instinto espaço rock bar é onde a minha banda né mecanimal né que a gente mescla entre eu as autorais e as curvas e e tipo um um monte de galera que tava esperando né uma banda né de guns and rules né que tinha na época é eu não sei se essa banda existe ainda que é o Appetite for Destruction que que é assim faz um combo de guns and rules sensacional e a galera se surpreendeu com o show nosso que era antes deles assim deu mais tudo com o nosso do que deles assim não é desmerecendo os caras que são excelentes músicos é acho que a cena atual cara tá tá começando a chamar a chamar a chamar a chamar a chamar aos poucos aos poucos mas que eu tenho é absoluta certeza não só ao público como também as casas de shows vão começar a abrir mais espaços para as balas autorais é isso que eu tô falando é a questão tipo assim eu gostei de uma música eu gostei por exemplo aí chunga mais 6 6 pessoas passei pra essas 6 mas vocês gostaram você tá formando um público pra console porque o que acontece é igual o Paulo muita gente retlama poxa o Mr. Rock não abre espaço pra mim o Outro School Rock e Bar não abre espaço pra mim a Robe não abre espaço pra mim as pessoas também começam a esquecer o pessoal do autoral que são casas que tem custos você tem funcionários você tem taxas você tem todo um tipo de tributos pra poder falar pra poder exigir a estrutura é cara você poder manter aquilo você tem que pagar os cachês dos músicos porque o músico tocou e tem que receber entendeu tem toda a estrutura tem todo o equipamento tem que comprar tem muita coisa pra poder gastar vamos considerar então o que acontece a casa quando ela abre ela vai trabalhar exatamente com o mercado que vai ter rentabilidade e pagar os custos da casa igual por exemplo se eu abro um bar aqui amanhã o Boteco do Joel valeu Boteco do Joel na verdade quem sabe um dia o Joteco fica aqui a promessa quem sabe eu abro o Joteco amanhã beleza meu Joteco é uma garagem e eu tenho assim eu não tenho condição pra pagar uma boda direita eu tô começando ali então o que eu vou ter que fazer eu tenho que começar a estruturar a casa então eu tenho que contratar com a gente o que eu mando no mercado se o autoral levantasse o público que o cover levanta seria o autoral se os dois mesclados somassem eu abriria espaço com os dois então muita gente vai reclamar a casa não abre espaço pra mim não é a casa é o público isso é o público é o público que alimenta a rentabilidade da casa não é culpa do dono da casa não é culpa da estrutura não é culpa da falta de espaço é culpa do público né isso eu tenho que deixar bem explícito então não adianta a pessoa obrigar a falar não tem espaço para autoral aqui não tem espaço para autoral por causa do público e você também não pode obrigar a pessoa a ouvir autoral e nem obrigar a pessoa a ouvir cover todo mundo pode ouvir o que tem que ouvir e igual você falou é aos poucos os trabalhos bons vão entrando no mercado e falar eu quero ouvir um exótico lá no old school eu quero ouvir uma build a touch na rope eu quero ouvir uma mechanical lá no Mr. Rock aí de acordo a demanda que ela foi exigindo e pedindo realmente acontece porque a gente não pode ser extremista nas coisas a gente tem que ver toda a floresta não uma árvore só é pois é é mas que mas que não podemos perder a esperança é que é que a cena autoral que tome conta de todas as casas que tiver né embora que é difícil tem o seu espaço né é tem o seu espaço porque os dois sempre vão ter equilibrados a gente não tem jeito é embora que é difícil assim de todas as casas de Belo Horizonte e região é assim chamarem as balas autorais é só o Paulo o Paulo tem uma rua só de casa de churrosa pra apedar o rosto pra você ter ideia que a cover aqui é autoral tudo equilibrado o pessoal escolhe entendeu mas é porque o público lá permite fazer isso eles dão espaço pros dois aqui não tem isso então tem essa diferença não é perder a esperança a gente trabalha com o mercado espiritual então a gente continua fazendo a nossa música de coração sabendo que talvez não retabilize nada mas é assim a gente faz de coração pro pessoal que gosta é e aqui em Belo Horizonte por exemplo só tem uma casa que só entra a música autoral que é autêntica onde está ali onde era o estítulo vai ganhar show então então lá assim o espaço para a cena autoral é 100% e assim eu tinha um chapéu pra galera né que tão tão acreditando né que a cena autoral pode possa fazer diferença e lá não é só rocker ou não viu galera é assim vários tipos de músicas black metal sim sim e se eu buscar autoral tá dentro lá pois é isso é bacana pra caramba o que a gente sabe por exemplo o pessoal da autêntica pra poder manter aquele lugar eles tem que trabalhar igual eu te falei com o público pra poder pagar os custos e lá eles tem o público do autoral que vai e mostra que dá pra fazer entendeu mas na faixa equilibrada então tem seus pontos eu quero autoral quem tá no lugar quem tá no lugar cover quem tá no lugar mestra dos dois o bom no público na minha opinião é eles terem variedade de opções sempre igual eu falei você não pode obrigar ninguém a fazer nada mas você pode dar opções pras pessoas e eu acho isso bom eu acho legal eu gosto de ter opções eu vou sair hoje vou passar no outro school e vou continuar a banda cover vou passar no Mr. Rock vou continuar a banda tributo vou passar aqui no autêntica e vou ver um autoral entendeu eu tenho as opções eu acho isso legal eu acho que o povo tem que começar a colocar isso na cabeça ter opções não sempre a mesma coisa ah sim verdade pois é é joelho vamos mexer dentro aqui nos finalmentes é é como eu faço pra galera entrar em contato para meio da touch né fazer o o seu shows aí com 100% música autoral pra galera aí que tá conhecendo tá curtindo é como eu faço pra galera entrar em contato com o deletante primeiro eu agradeço demais a portaria do rock eu agradeço você é porque o seu trabalho é importante igual eu falo com o pessoal não só o trabalho da música com bandas e demais existem todo tipo de artista de forma de expressão é trabalho antes de fazer você chega cansado tem que parar chegar na portaria fazer as lives na data às vezes tem previsto igual nós tivemos da última vez né então eu agradeço pela oportunidade pelo espaço e pelo seu trabalho né porque o seu trabalho é importante independente do alcance magnitude sempre é importante né todos aí que acompanharam a live todos que ainda estão na live eu agradeço a presença pra vocês estarem conhecendo o trabalho da gente vocês podem estar conhecendo às vezes de streaming né que é o Spotify o Deezer tem no Bandcamp nós temos nosso canal oficial no YouTube Beyond the Touch já temos os álbuns lançados lá pela Wolf Studio o Juvint né tem muito material tem muito material mesmo esse ano a caminho pro YouTube então você já bora lá se inscreve tem os álbuns lá lançados direto sem anúncio pra você poder ouvir né vocês podem estar acompanhando a gente no próprio Insta aqui né Beyond the Touch oficial no Facebook a nossa página do Beyond the Touch e tem o WhatsApp mas eu posto muita besteira também então é um ou outro igual eu falei eu gosto de ter opções mas às vezes bagunçado demais também não então pega a bola de lado você pode estar seguindo a mim também João Fernandes nos meus perfis às vezes de streaming em geral não, streaming não na rede social tá bagunçando sério eu tô com fome agradeço a todos gente muito obrigado mesmo e vamos vamos dar uma chance pro som novo pra vocês ouvirem e chamem os seus amigos e amigas pra isso família e tudo demais olha pra pessoa e fala esse tipo de música que agradece aqui toma ouve eu vou ouvir uma música porque eu vim de estragar a fila então aos poucos não é querendo condicionar pessoas aos poucos ela vai simplesmente achando nossa legal vou ouvir Guns vou ouvir essa banda que eu vi nova vou ouvir Iron Maiden e essa outra banda aí daqui a pouco a gente tem os eventos nesse lado legal e todo mundo vai ter seus passos pois é esse aí e galera nós não pôs na live do português do hockey eu vou selecionar mais escutar mais bandas que eu vou colar beleza é muito João Fernandes muito isso aí João Fernandes eu agradeço demais é primeiramente pelo seu tempo precioso segundo pela paciência né que a primeira vez acendeu o erro e agora hoje deu certo assim pra a gente bater esse papo e é claro no mais a gente se esbarra aí nos shows na rua o é é é é é não estou te intimando tá eu tô te devendo e se eu não tiver me presta o dinheiro aí que eu fico devendo aí você pode falar nisso essas histórias vai ser bem rápido rapaz rapaz é é com certeza a gente vai se esbarrar aí na rua né o funcionando nos shows né vai beleza demorou e e antes de encerrar também galera nesse sábado dia 13 é pra quem de Belo Horizonte região vai acontecer o show do cerco grotesco bonagame olá rapaz é opa demorou a gente se ver lá é até lá até inclusive até inclusive até inclusive eu vou ser mestre de 100 memoria lá no evento fechou vou estar animando a galera de tudo é um voando se você tem voando do celular vai ser é é dessa vez eu não vou cantar galera infelizmente não vou cantar não vai ser dessa vez que que você vai escutar minha voz cantando vai ser narrando igual que eu na portaria do rock na rádio pois é João Fernandes gostaria de dar mais considerações finais agradeço a todo mundo que está acompanhando a banda desde o começo lá igual eu falo com o pessoal o auxílio de vocês é importantíssimo porque é ele que faz a gente poder continuar esse apoio também adquirindo material de mexendo a gente CD camisa sabe porque além do tempo custo financeiro altíssimo você pode manter principalmente o banco todo sozinho então é altíssimo mesmo então toda ajuda é bem vinda e vocês estão gostando do trabalho então vão apoiar ele não só o meu mas todos os outros por exemplo a morte aqui mesmo é um trabalho fantástico adquirir o material de mexendo os caras nós temos marril de polvo tem subrosa nossa tem tantas manadas rock riders pessoal fantástico que entrou aqui agora no circuito e tem tantas outras que eu peço até perdão de não lembrar o nome agora que é muita gente mesmo mas é um tipo de coisa agradeço demais por esse apoio peço que vocês divulguem o nosso trabalho para outras pessoas também para mais pessoas porque é uma coisa simples não custa nada às vezes um curtir um compartilhar um enviar é uma coisa você leva dois segundos ali mas para nós fazer diferença astronômica ajuda demais da conta isso gera engajamento é um engajamento que faz o nosso trabalho chegar a mais pessoas então através de você que achou que seu clique não ia dar nada nosso trabalho chegou a 100 200 pessoas em algum outro lugar então você ajuda a gente sem nem perceber ajudem a gente agradece mais a todo mundo que ajuda e apoia direto e acompanha a gente nas redes de streaming e nas redes sociais para saberem os próximos shows que tem muita coisa legal esse ano muita coisa mesmo muito obrigado é isso aí e viva a cena autoral Joel sou eu que agradeço aí valeu demais manda um abraço para os demais da banda é que vem não vem ninguém é não vem ninguém não vem ninguém é isso pois é e que vem alguns em muitos shows não só nesse ano de 2024 como os anos que vem por aí com certeza então galera eu vou ficando por aqui eu deixo aquele abraço para todos vocês e até a próxima live valeu e até a próxima e até a próxima